Música É isso aí galera Vai começar o desafio Baianinho versus gladiador Quem faz 7 Vitória primeiro para o ímpar, regra suja 2.500 de cada É desafio Jogo sem vantagem pessoal E a mesa é muito dura É jogo de desafio Tá bom? Estamos juntos Baianinho Gedom das pá Música Obrigado. Baianinho de Malá, Pedro Henrique chegando ali, galera do Ceará, a mesa dura que isso aperte. Essa mesa é caçava dura, pessoal. Conseguiu tirar a bola do gladiador, mas colocou em outra boca ali o Baianinho. Não, só que tirou da boca, né? Boa noite a todo mundo que está chegando agora na nossa transmissão ao vivo direto de Sorocaba. Um abraço para a galera de Trancoso, Bahia. Tamo junto, misturado. Hairisson, honorado. E a mesa é dura, o Baianinho com seis bolas não consegue matar mais. E o gladiador tangeu ali para a boca a bola dele. Vai! Diogo de Jaciara, Mato Grosso. E o gladiador foi só no Trisca Trisca ali. Galera de Igarassu, Pernambuco. Alohone de Brasília. Salve para o Diogo de Jaciara, né? Está ali. Não caiu a bola do Baianinho. Será que passou? Se passou, é caixão. Agora sim, qualquer vacilo do Baianinho, 1x0 para o gladiador. Galera do Tocantins, meu estado. Maicon França. Alô para a galera do Piauí. Tamo junto. João, Joãozinho, Miracvala. Está perguntando o que quer dizer duas bolas no pano. É a vantagem, viu? Tirou de novo a bola do gladiador da boca. Joãozinho, se você vai jogar para o Imba com o seu adversário, ele te dá duas bolas no pano. E é sete bolas a cada um a zero gladiador. E é sete bolas a cada jogador. E é sete bolas a cada jogador. Que bola do Baianinho. Pessoal de Barra do Corda Maranhão. Tamo junto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Obrigado. Obrigado. Pessoal de Angra dos Reis, estamos juntos e misturados. 1 a 0, Gladiador, quem faz 7, leva 2x500. . Tá 1 a 0 Para o Gladiador Viu pessoal Um abraço pra todo mundo aí Marcando presença Vamos lá Vai a tacada do Gladiador Valeu Juan Silva Tamo junto Forte abraço a toda a galera Meu Júlio Pereira da Mata Tá procurando pelo Tripoli Não sei dizer onde é que tá o homem Que mesa dura pessoal Caiu Mesa dura demais Tá doido pessoal 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 Ele leva 2 e 500 Charliels tá perguntando Júnior tá torcendo pra quem Não sei pra quem Charliels você tá perguntando Meu chegado Meu nome é Júlio Cesar Boa noite ainda Vamos lá. Olha o gladiador. Um salve aí para Alberto de Paulo Afonso Bahia. Um abraço para a galera de Aracaju. Tamo junto. Caiu a bola do gladiador. E que bola. O pessoal já estava comemorando aí. Que estava 2x1 para o baininho. Vamos ver o gladiador. Está jogando muito o gladiador. E o Daniel Souza chegou dando voadora no superchat. E agora, baininho. Daniel Souza. Tamo junto e misturado. Galera de Lagoa do Tocantins. Valeu. Pessoal. Direcê. Junto e misturado. E agora? Meu Deus do céu. A bola caiu. Agora a branca que traiu o baininho. Olha para onde a bola foi, a branca. E a bola branca foi lá para os cafundó do juda. Traindo o baininho de Mauá. E o João Paulo com a bola dele na boca. Passou. Acho que passou a bola. Ou não. 2x1. Gladiador. Gente, se está ruim a imagem, eu acho que é a internet de vocês. É, beleza? E eu estou vendo aqui no meu outro celular a imagem está boa. Bora lá, galera. Roberto Souza está perguntando se eu vou vender daqueles bonezinhos do pica-pau. Sim, já tem um monte de peito, viu? Vou vender lá no Bar do Cabeção. E o Gladiador tacou ali a pancada nas bolas. Baininho com uma bola, Gladiador com quatro. Um salve aí para o Zobal de Vitória do Espírito Santo. Alô, galera de Carapicuíba, São Paulo. Junto e misturado, Marcelo Rodrigues Lopes. E aí, galera de Carapicuíba, São Paulo. E aí, galera de Carapicuíba, São Paulo. E aí, galera de Carapicuíba. O que é isso? Olha a tacada que deu, gladiador! Meu Deus do céu, isso é que é azar! 2x2! Não, eu não sei quem é, eu não sei quem é lá no estado do ano, entendeu? A fünf mil amadores que nem marcuam eu via Deus Eclésio tá perguntando quando é que eu vou no Tocantins! Eu moro em Palmas, meu chegado! Mora em Palmas, capital do estado de Tocantins! Bora lá! 2x2! Quem faz sete vence o desafio! Jefferson Porto Aquele abraço! Salve para a galera de Rondonópolis. Jefferson Porto, valeu meu chegado. Jundiaí, São Paulo, alô Rio Verde, Soares, Soares, um salve para Jundiaí, né? Alô Daniel, do Hora N2, palmas. Caramba, é difícil cair, viu? É, mesa dura demais. Alô Belém do Pará. Galera de Bela Vista, Bahia, um alô para a pequena Alice, acho que a filha ali do Michel, Michel Bruno, né? Galera do Recife. Olha o gladiador. Alô para a galera de Boa Nova, Bahia. Diz que cerveja gelada, né? Galera, regra suja aqui para São Paulo, significa que vale tudo, né? Você pode tacar na bola do adversário e pagar o castigo. Olha o gladiador. O gladiador deu azar, descolou a bola do Baianinho. Fernando Ferreira, tamo junto, misturado. Morro Lungo, Morro da Bahia. Tamo junto. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Obrigado. Fernanda Ávila. Abraço. Valeu, Juan Silva. Valeu, garoto. Obrigado aí pelas palavras. João Paulo Gladiador. Vai tentar sair o... Não! Branca de Gladiador. Isso é azar. Baianinho não é sozinho. Não é sozinho. Dois você tem que não ser o que tá ali. Só a coisa que é muito rodado aqui. Acho que não é sozinho. Não é sozinho. É muito boa. 꽃apra doабo na rua. Marué eu vejo ali. Está tão lustinho. Estão teóro-mei lá. Estão teóro-mei lá. Antônio Cruz Está perguntando se eu vendo os tacos que eu ganhei do Baininho Eu só ganhei dois Um eu sorteei E o outro taco Eu dei Para um amigo meu Gilmarzano está perguntando Quando é que vai ser o sorteio da BIS Beleza Gilmarzano O sorteio foi cancelado da BIS Do Clóvis Está bom? Gildo Ventura está falando Que acabou de sair daqui E essa mesa não estava aqui Essa mesa está aqui há uns dois dias Acho que você não estava aqui Gildo Do Clóvis Onde é que vai ser o sorteio? Do Clóvis Do Clóvis Do Clóvis Matou a bola gladiador Bolão descendo As bolas do Baianinho Tá ali na linha de tiro E agora gladiador tem que ir pra dentro Passou a bola gladiador E deu uma pequena sortinha Passou a bola Passou a bola, Baianinho Não tá sozinho, Baianinho Olha só o que esse homem deu Gilmar Santos, um abraço pro Clóvis Agora vai ser prego pra lá, prego pra cá Olha só É, e agora, Baianinho? Tá colado ali O João Paulo colou as placas Vamos ver Valeu, Leandrinho, do Cavaco, meu chegado Tamo junto, um abraço pra galera de Baruerim Saiu da sinuca, Baianinho, mais uma vez Vai ser um show de prego agora Não vão sair agora dali, né? Tão cedo É Um show de prego agora, pessoal Um show de prego E a lâmpada apagou Voltou de novo Não matou a bola, Baianinho Vamos ver Celso Correa, tamo junto O Leandrinho do Cavaco falou que nem o armazém tem tanto prego Olha o João Paulo Gladiador Olha o Baianinho, deu azar Vai empatar o jogo, vai empatar o jogo, Gladiador 3x3, quem faz 7 vence o desafio 3x3 Vai passar na frente, vai passar na frente, ou não? Olha só, 4x3 pro Gladiador 4x4 do desafio 4x4 do desafio Ainda não Vamos ver o que o Baianinho vai aprontar Ao vivo É a sinuca Pegou a sinuca Deu a sinuca, Baianinho de Mauá E agora, Gladiador Vixe Descaiu 5x4 5x4, Baianinho Dinei Silva Tá falando que eu sou taco forte É Obrigado pelo autoestima Obras do Brasil Tamo junto Paulo Afonso Bahia E a Raian Silva, né? Lucas Marcos Matei as bolinhas, dei sorte Cleiton Rodrigues Tá certo, o importante é ter a saúde Tiaguinho do Belém do Pará Tamo junto Tamo junto, garoto Fala o Eliton De Guaianazes E eu acho que eu lembro de você Rapaz Gente, tá 5x5, tá bom? O placar tá 5x5 Eu ainda não baixei aquele aplicativinho da tela, né? Mas tá 5x5 Tô marcando ali na mesa, né? A moda antiga Tá 5x5 Beleza, pessoal? Valeu, abraço Vocês dão valor pra gente Porque Por quê? Minha filha disse que viu Eu tô certo Paçoca de Vila Helena Tamo junto Léo Santos aparece mais vezes No salão do Gil Calbó em BH Valeu garoto Gabriel Henrique tá falando que eu sou taco forte Pra me jogar com o Baianinho Veja lá se você me deseja meu bem Leandrinho do Cavaco Tamo aqui em Sorocaba, São Paulo Rua Ariberte Fazio 366 Vila Helena Vem pra cá pessoal O Cris Extraordinário tá procurando aí Por que não joga os torneios Se a pergunta for pra mim é porque Eu não tenho tempo pessoal Valeu Cris Barão da Prata O Maico não pôde vir Pro torneio gladiador Rafael Fonseca Vamos tá em Sete Lagoas Dias 1, 2 e 3 De novembro Barão da Prata Chama lá Na página Da rádio no Facebook Ou então manda um e-mail Pra Ruda Julio Cesar Arroba gmail.com Que a gente bate um papo Nildo Lucena Apareci Tava sumido garoto Um abraço Pessoal de Lajeado Rio Grande do Sul Bar da Neguinha treinando Saudade aí do Bar da Neguinha Saudade Eu tive aí Fiz muitas amizades No Rio Grande do Sul Tava em Lajeado No mês de Março Depois Fui pra Porto Alegre Passei lá por Canoas Visitei muitos bares Fiz dezenas de amizades E já tô com saudade aí Do Rio Grande do Sul Barão da Prata Pois é Barão Nós vamos interagir Mas no Instagram também O Instagram tá em alta A gente vai correr pra lá Logo logo A gente tá fazendo live Pelo Instagram E quase matou Uma bola boa ali O João Paulo Pescador de Foz do Iguaçu Que foguete do Baianinho De mala Caiu a bola Seis Gladiador Cinco Baianinho